Peguei minhas coisas, mundão afora Eu cansei de tudo, eu cansei daqui Cansei também, tristeza das pessoas Tento me livrar disso tudo Porque meu show vai continuar Com você ou não, aqui por perto Alguém é um lugar, vai lhe falar o que você deve pensar ou ressentir Costumando a ironia, transmitir a verdade através do olhar Como uma mentira, dentro de um sorriso falso Não tem nada pra dizer Como uma mentira, dentro de um sorriso falso Não tem nada pra dizer Quem é que vai mudar minha situação? Você ou não, você não Se você desapaga aqui no mundo, cão Mundo de ter aqui, não Porque meu show vai continuar Com você ou não, aqui por perto Alguém é um lugar, vai lhe falar o que você deve pensar ou ressentir Costumando a ironia, transmitir a verdade através do olhar Como uma mentira, dentro de um sorriso falso Não tem nada pra dizer Não tem nada pra dizer Como uma mentira, dentro de um sorriso falso Não tem nada pra dizer Quem é que vai mudar minha situação? Você ou não, você não Você ou não, você não Se você desapaga aqui no mundo, cão Mundo de ter aqui, não 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 Como uma mentira Como uma mentira dentro de um sorriso falso 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 Aprenda-me na sua mão Obrigado.